Música Galera, beleza? Pessoal, eu estou encerrando o vídeo por aqui Viemos de manhã pescar e também atrás do caranguejo de andada A pesca de peixe não foi boa, mas graças a Deus A caranguejo de andada está bem bacana Muito caranguejo andando, muita gente pescando Gravei, filmei tudinho E Deus diga como é que é o festival de caranguejo de andada E é isso aí, estou encerrando o vídeo aqui Para a gente ficar descansando um pouco Pegamos bastante A senhora vai vender alguns Vou levar só alguns para comer em casa Mas aqui o vídeo vai ficar bem bacana Bem divertido Com a turma pegando caranguejo de anzol, de mão De gereré, de passaguá De todo jeito você pega caranguejo aqui Tem caranguejo demais, muito, muito mesmo Beleza? Curta o vídeo, se inscreva Compartilha Aê pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza Feliz ano novo ainda, para todo mundo Olha, você joga lá atrás O nosso professor e piloto Em casa está aqui, nunca mais tinha vindo Fazia tempo que ele nunca saia junto Fazia mais de três meses ou mais Hoje ele pode vir E eu estou por aqui Vamos descer o rio pessoal Atrás de pegar um peixe para mostrar a vocês Não sei se vai ter peixe ou não Quem sabe é Deus Mas de antemão A galera já falou que hoje está na andala dos caranguejos A gente vai filmar os caranguejos para vocês E o que for visto por nós aqui na beira do rio A gente vai filmando, mostrando a vocês aqui no canal Beleza? Bem-vindo a todos que não são inscritos E bem-vindo também aqueles que já são inscritos Paz e saúde para todo mundo Um abraço para todo mundo Os bonitões É isso aí Vamos que vamos Vamos pescar E atrasar com a aventura aqui dentro do Rio de Aboatão Valeu Olha, e depois eu vou mostrar a vocês o motor do CJ A gente na semana passada Testou ele, montou, botou a rabeta A base vai no botou na água Hoje eu vou mostrar a vocês o motor do CJ Aqui, na dentro da água E vamos, estamos pescando e fazendo também o teste de traje do motor O CJ está de motor novo Está de máquina nova, né CJ Máquina nova Olha galera Aqui é o motor do CJ, o novo Zero bala, CJ Zero bala, o que está trabalhando O CJ está aqui de máquina nova Aqui é para a gente O velhinho, o velho guerreiro está na oficina Vamos ver se o cara consegue conservar O CJ está aqui de máquina nova Vamos, por santo Aquele velho é uma furtão do baralho Olha galera, o pessoal aqui, na beira da ponte Ou melhor, debaixo da ponte aqui, da linha do trem A turma está pegando, pessoal, o caranguejo de andada A turma com pulsar A turma com passaguá Olha que a gente aí, tudo está aí dos caranguejos Ele começou de andada hoje Já sabe, o caranguejo de andada, ele sai para fora da lama Para fora da água Andando no raso Bom dia Bom dia Aqui, a galera, tudo pescando, caranguejo de andada Beleza? Bom dia Aqui, aqui, ó Esse filho de raparinha O que é nosso? Eu quero só os grandes, só os grandes Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Está ali desde andada Ei, filha da puta Olha aí, galera Foi aí E aí Quero o grandão Esse aqui está grande Ó Olha, está armado Esse ar não Esse ar não que ele pega aqui Olha, mais um Mais um para dentro do saco Olha, o pessoal está pescando caranguejo aqui Caranguejo de andada Caranguejo de andada Já peguei uns seis Está aqui dentro do saco Só para comer em casa Também aqui Cascando também Caranguejo de andada Olha Onde tem, se enterrando dentro da terra Outro sacoalho aqui Se enterrando da lama Olha Olha Deixa eu pegar esse aqui Está pequeno, está pequeno Mais um para dentro do saco Agora vai sair de saco Olha galera, hoje é o dia nacional do caranguejo da andada Olha a andada dos caranguejos, está tudo dentro da lama Está pegando os caranguejos, com os baldes, saco Aqui no Pernambuco, está aqui no Pernambuco Aqui no Pernambuco é o dia nacional do caranguejo de andada No Rio Jaboatão Olha, tudo pescando Eu já peguei o meu O meu pirão está garantido já Olha aí galera, o pessoal já com o saco cheio Dois sacos cheios em cima da jangada Olha o meu irmão Vamos aproveitar aqui hoje é o dia Vamos aproveitar aqui hoje é o dia de pegar caranguejo fácil Olha ali ó, aqui tem muito mesmo Tem mais Vamos lá na ponte mesmo Olha ali ó, olha ali debaixo Olha ali debaixo que é muita Olha ali Bora Olha aqui ó, dentro d'água, ali em cima Que caranguejo só porra, aí debaixo É lama, é, que é lama Muito caranguejo pessoal Aqui é o período do caranguejo de andada aqui no Pernambuco hoje E é 15 de janeiro Tô com tudo pescando É muito caranguejo, muito, muito mesmo Aqui ó, debaixo das árvores É que é muito Olha galera, olha a quantidade de caranguejos que tem aqui Olha aí Tudo com a cabeça pro lado de fora O pessoal pescando E nesse período aqui ele sai Dentro do mangue, das lamas Dentro das loucas E começa a andar em rebanho Sobe nas pilastras das pontes Vai pra banco de areia Aqui no razinho ó Muito caranguejo É porque a maioria Já se escondeu Tá dentro d'água aqui ó Mas tinha muito, muito mesmo Olha pessoal A quantidade de gente que tem pegando caranguejo Parece uma feira Feira livre de tanta gente Caranguejo de andada Não, eu vou voltar, eu vou voltar Olha pra aqui, olha pra aqui pessoal Isso aí eu tenho que voltar Não, a gente vai pegar aqui ó Olha pra aqui Isso aí que eu vou voltar Eu vou voltar Olha aí grandão Faz um retorno Um retorno, um retorno Olha galera Eu vou remar pra tu Tu vai gravar Eu vou remar Deixa eu gravar aqui logo Olha pessoal O rapaz ali já A quantidade de caranguejo Sei lá na parede ó Muito bom Deu uma porra Olha que é caranguejo Olha aí Olha aí Olha lá pra pegar O grande que tá aí Olha que caranguejo Tá dentro galera Tem esse aqui senhor Grandão ó Outro lá em cima Olha aí galera Quantidade de caranguejo Tudo assim ó Caranguejo de andada E aí a quantidade Olha aí Olha aí pessoal A festa do caranguejo de andada Isso é mesmo que festival Tanta gente pescando E é Debaixo da ponte Todo canto É caranguejo demais Lá em cima Festa do caranguejo de andada Aqui no Rio já é boatão Aí pessoal Tudo isso aqui ó É caranguejo Aí galera Ópa aqui Grande aqui ó Grande aqui ó Segurando ó Segurando ó Pera aí Pera aí Festival de lá dentro Olha lá dentro Aqui Olha aí galera Andada dos caranguejos Sejouca Sejouca Vem pro lado de cá Aqui ó Tem mais aí Aí galera Que é ganham Festival do ganham E de caranguejo Aqui ó De andada Ó o ganham Aquilo azul ali é ganham Olha o azul não lá Lá atrás De caranguejo Mostra aí na cama Sejouca Menino Olha aí Que lava de caranguejo Deixa ele soltar não Não é isso Tem que ser uma genada Sejouca Segura Segura aí Olha aí Que bicho grande Caraca Vai Segura Vai 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 Deixa descer Deixa descer mais Vou deixar Vai 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 Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá No Viveiro Aí Sim Aí É Essa Para o senhor Vender Aqui Cadê lá Para de caranguejo Parece um Mostra Bota aí Aí Eu Tenho O negócio Venha Nunca Empurra Para lá Para lá Olha aí Galera Mandar de caranguejo Aqui Outra ali Vou ganhar Uma retada ali Olha ali Tá vendo Aqui Aqui Esse bichão Tô vendo Tô vendo O motor Vá 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 Tô segurando aqui Vá A garraga tá andando não Solte Solte Eu vou empurrar Vá 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 Caranguejo Tem muito Olha aí Rapaz Eu tava mandando Eu fico aqui pegando Olha aí Eu desço Eu desço Bota o caranguejo no saco É E eu fico aqui debaixo Pronto Pronto Deve ficar? Bora 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 aí Tardinho Pra cá Ela Passa Olha a vara Olha a vara Eu tô deixando minha vara Eu tô pegando É pra ir pra cá Olha galera Manda o caranguejo aqui Pegamos Olha Tô indo pra casa agora Tô encerrando o vídeo Aqui ó Mas mostrei pra vocês aqui Como que é o festival do caranguejo do Guayamon Aqui na Caranguejo de Andada Caranguejo de Andada Festival Passando o caranguejo Pegamos Vou levar só uns seis pra casa Mas se a Joca vai voltar daqui a pouco pra Catar alguns pra ele vender Valeu? Se inscreve Partilha Comenta